Tua câmera do celular corre sozinho em Roma Se fosse aqui em São Paulo eu ia te chamar de Baianão Ia ser uma honra Se chamar de Baianão Só tem que ver o que você não viu aí Dá uma mostrada aí Olha o sozinho E aí, é o seguinte Caiu lá agora um podcast novo Achismos do Maurício Meirelles Um beijo pro Maurício É uma honra aí Acabou de entrar no ar Entra lá, dá seu comentário sincero Se você não gostar de mim Comenta também pra dar uma bobada no vídeo lá Fechou? Clica aí Aqui tem um cineasta do time agora Olha ele ali A Uruguai Ele é uruguaio Dia 1º de maio eu vou revelar quem eu sou então Eu vou falar uma coisa Se você acredita nesse tipo de coisa Você pode acreditar em qualquer mundo E você tinha que acreditar em coisas que te fazem prosperar Você vive iludido com alguma coisa Imagina um comedor de piqui anticristo Rapaz, lá do Goiás Tá bom Eu vou falar um Conversão Minha Existe Aqui ó, acabei de aprender a fazer um cavalinho e a trada da aula, ó, ó, cavalinho, isso é pra você pular nem filme, filme aí que eu vou pular, vai, pulir Ó, isso, sem ter de certeza, jogar pra frente, pra ver a traseira, essa erguida ir pra frente, faz ela subir, agora ó, 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 assim ó, tem que ir, ó o meio fiozinho, vamos ver se nós sobramos o meio fio ali Bora, Gideon, ó o salto Ah, maluco Aqui é ruim só no que quer, no que não quer tudo é bom Aí sim, vamos lá, ó, vocês vão fazer um negócio que é uma força chatinha, mas vocês vão aprender Ergue tudo do chão pra você ver que não ergue, tá vendo? Não ergue Então tá, nem eu ergo, agora você vai fazer o seguinte, vai erguer e empurrar pra frente, ó, ó Ah Faz, ó, ó, o tranco, é isso que tem que fazer Então você tá indo aqui, ó, você tá com velocidade, ó Eu pulinho pra frente Pra concha, pra cavalinho Bora Você acha que não tem força, mas na hora que você acertar esse gancho aqui é assim, ó Erguer e empurrar A gravidade mesmo empurra, né? Ah, a velocidade ajuda Vem, essa roda aqui, ó Você vai quebrar a roda Você tem que fazer o seguinte Eu tô ativado, hein? Pode ser bem E aí, parede? Bora começar o lançamento? Começou já Vamos? Vamos Então tá lançado Começou Arrasta pra cima e fica aí Seja bem-vindo, nova turma Bora, bora, bora Bora Tá faltando uma mulher aí? Pega um macho, então Bora, então, lá no Batica? Bora Batica, aqui, aqui O que é Batica? Batica Batica Marçalda Matica Basta Tela Tana Tela O que é tiva? Tela Tela ... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai conquistar o mundo rápido essa frequência que você está progredindo, Dr. Marçal. Parabéns. Não, vai não, é. Vamos. 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 Vai estar. Vai estar no lugar errado, tem que estar posicionado no lugar certo. É vamos, né, ô? Vamos. Vamos. A partir de Roma. Vai estar no lugar certo. É vamos. Vai estar no lugar certo. É vamos. 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 O canal da mancha, Marquinhos, canal da mancha. O canal da mancha, Marquinhos, canal da mancha, Marquinhos, canal da mancha. Olha a solução que nós vamos levar para São Paulo. A máquina dessa, o operador passa escovando o chão e capturando o lixo. Consegue seguir lá para pegar ele pegando o lixo no chão? Olha lá. A galera está recolhendo o lixo e dando grau na rua. O que está rolando aí? Uma hora da manhã querendo dormir, olha lá o que está acontecendo. Cuidado, cuidado com o chão que está morando. Olá. Buenas noites. Buenas tardes, buenas noites. A ordem é de noite. Nós deu risada nessa ligação. Foi engraçado, a garota. Não, eu estava no jeito, ela já está desmaiando ali, estou quase no que fez. Vamos falar que é atentado. Bora, bora, bora. Estamos em comum aqui, de boa, tal, trabalhando. Trinta e seis cento para o dia ou pega outro? Ih, vai longe demais. Oh, eu estou com vinte. É, eu estou com vinte. Seguinte, nem acordar cedo amanhã. Não, vai, olha. Vamos para o pôr foder, olha. Já comprou sua passagem? Já. Vamos para o pôr foder, olha. Depois de amanhã, olha. Não, eu nem dir, cara. Eu só queria que vocês não machucassem. Não, não, não. Vamos dar corrida maluca para inaugurar, então? Vamos. Vamos, então. Vamos. Vamos.